Meus amigos, o Senado americano votará daqui a pouco, em torno das 18 horas horário de Brasília, o impeachment de Donald Trump. Estão dizendo os analistas que este impeachment não dará em nada, justamente porque o Senado mostrou, deu um sinal de unidade, tanto quanto os republicanos na Câmara Baixa haviam dado também esse sinal de unidade, não votando pelo impeachment de Trump. Porém, quem decide é o Senado e, portanto, dá-se como falas contadas que o impeachment não dará em nada, além de ter sido um grande pastelão dos democratas para complicar a vida de Trump. Não complicou, só aumentou a sua popularidade. Ontem, sobre o memorável discurso de Trump no Capitólio, a esquerda teve motivos para irritar-se novamente quando Trump falou, tocou na questão da saúde e dos imigrantes. Os democratas haviam aplaudido Trump quando esse falava sobre a ditadura de Nicolás Maduro, que endureceria para o lado de Nicolás Maduro. Hoje, inclusive, os Estados Unidos pediram formalmente à China e à Rússia que deixem de apoiar o ditador venezuelano. Mas, quando Trump falou, referindo-se à presença de Guaidó, mandando um recado de amizade para o presidente, que é reconhecido pelos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos quanto democratas, aplaudiram Donald Trump. Porém, foi só naquele momento em que houve este estado de união, quando Trump falou sobre saúde e imigrantes, bem, aí os democratas, claro, como era esperado, torceram o nariz. Trump disse, por exemplo, entre outras coisas, que o seu governo jamais permitirá que o socialismo destrua os cuidados médicos americanos. Ele disse, mais de 130 parlamentares nessa Câmara aprovaram a legislação que oferece atendimento gratuito àqueles que cruzam ilegalmente nossas fronteiras. Eu, portanto, digo que o que está acontecendo na Califórnia e em outros estados em que o sistema está sendo destruído é por causa exatamente dessa política. Não foi exatamente nesses termos, mas ele disse, o que está acontecendo na Califórnia e em outros estados está destruindo o nosso sistema. Bem, eu trouxe há alguns dias atrás uma notícia de que os californianos estão deixando o estado. Os texanos estão assustados com tanta gente da Califórnia chegando no estado, no estado do Texas. A Califórnia tem um coquetel de políticas esquerdistas que tem simplesmente tirado o sono dos seus habitantes. Muitos, tirado não apenas o sono, mas muitos têm mudado de residência para outros estados, especialmente o Texas. Um desses problemas é o sistema de saúde. O sistema de saúde gratuito para aqueles que chegaram ilegalmente no país complica a vida também daqueles que têm sistemas pagos de saúde. Mas, enfim, esse é um dos aspectos do problema da esquerda na Califórnia. O que, de fato, desagradou aos democratas é porque esta será a bandeira, quem sabe, do futuro candidato democrata à presidência, o prefeitinho Bud Jett, uma figura inexpressiva que, por causa de uma falha no sistema de votação de Iaioa, foi declarado o primeiro vencedor da primeira convenção para ver quem ganhava o maior número de delegados em Iaioa. Reza a lenda que o candidato a candidato que vence em Iaioa será o indicado pelo partido. Isso quer dizer que houve, certamente, uma maracutaia no sistema eletrônico da contagem dos votos e, portanto, Bud Jett, que defende saúde gratuita para todos, entrada de ilegais tranquilamente na América, saiu o vencedor, por pequena margem. Mas, enfim, saiu o vencedor sobre a eterna vítima Bernie Sanders. Pois é, Bernie Sanders, também vamos combinar, tem o que merece. Ele, ao invés de mudar a sua mentalidade, prefere ficar cada vez mais radical, comprando sempre as mesmas ideias dos seus colegas de partido. Ou melhor, tentando radicalizá-las ainda mais. Acontece que nem assim Sanders acaba agrada, no final das contas, os seus pares. Deveria se tornar conservador, como, aliás, fizeram muitos judeus na América. Uma matéria saída ontem no The Times of Israel mostra que, nos últimos 20 anos, houve uma guinada dos judeus na América para o Partido Republicano. Muitos deles eram democratas. Por alguma razão, o judeu gostava de votar em democrata. Pois é, hoje já não é bem assim. Bernie Sanders, como um judeu, que, aliás, já defendeu o Irã, em 1979, era ligado nos Estados Unidos a um partido pró-iraniano, deveria mudar de ideia, já que pensa em candidatar-se, provavelmente, para 2024, ou 2028, ou 2032. É, porque Bernie Sanders, provavelmente, considera-se imortal. O eterno candidato a candidato. Mas, enfim, isso desagrada, certamente, os democratas, porque a sua bandeira é essa. América para todos. Agora, o que acontece na Califórnia é o que aconteceu e está acontecendo numa grande escala na Europa. Uma mudança de população. Sim, querem mudar a população da Califórnia. Como? A força? Não. Deixa entrar todo mundo. Esse todo mundo que entrou vai tomando o lugar daqueles, dos nativos, que são obrigados a, eles, portanto, migrarem para outros estados. É assim que se ocupa, é assim que se muda uma população de um estado. Vejam atentamente, atentamente, com muita atenção, atentamente quer dizer, com muita atenção, esta foto. Vejam nessa foto os detalhes. Nós não encontramos um idoso, não encontramos uma senhora fraca, uma gestante, só rapazes. E rapazes fortes. Quem prestou atenção verá que todos eles estão muito bem nutridos. Pois é. O que essa foto quer dizer? É aí uma multidão de pessoas cruzando, saindo do chamado Triângulo Norte, Honduras, El Salvador e Guatemala, em direção aos Estados Unidos. Sim, grandes grupos organizados para chegar aos Estados Unidos alegando perseguição em seus países e assim por diante. Por que Donald Trump quer cortar a ajuda de saúde gratuita para esses que chegam ilegalmente nos Estados Unidos? Porque, na verdade, não se trata, evidentemente, não se trata de gente adoentada, que está com problema de saúde e assim por diante. Salvo um ou outro. A grande maioria está lá para quebrar o sistema de saúde, como disse. E é isso que Donald Trump tem tentado consertar ou proteger nos Estados Unidos. Uma vez quebrado o sistema de saúde, mais gente deixa o Estado, mais americanos deixam o Estado que passa a ser ocupado por salvadoreños, por mexicanos, por guatemaltecas e assim por diante. Essa é a estratégia. Mas por que essa estratégia? Porque isso garantirá sempre e cada vez mais votos para aqueles que abriram as fronteiras. Ou seja, os democratas. É um círculo, um círculo que se autocompleta sempre em épocas de eleição. Agora, a bronca de Donald Trump mesmo vem deste motivo ou melhor, de um motivo muito, muito simples. Os Estados Unidos, extraídos de documentos americanos, documentos dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, investiram cerca de 6 bilhões, 6 bilhões de dólares em ajuda ao governo de El Salvador durante a guerra civil salvadoreña entre 80 e 92. Somente em El Salvador, no período de 80 a 92, os Estados Unidos investiu 6 bilhões de dólares no pequeno país da América Central. O gasto dos americanos na Segunda Guerra Mundial foi de 4 bilhões. É bem verdade que nos anos 40 o dólar era um, depois nos anos 80 outro e hoje outro, mas isso não quer dizer que gastou-se mais na Segunda Guerra. Pelo contrário, hoje esses 6 bilhões de dólares estariam valendo mais ou menos 12, seria o equivalente a 12 bilhões, o dobro. 12 bilhões de dólares num país pequeno como o El Salvador. Mas os Estados Unidos também ajudaram e tem ajudado Guatemala e Honduras com muito dinheiro. São todos os anos enviados grandes quantidades de dólares para esses países que não resolvem os seus problemas internos. um país como El Salvador com um investimento de 6 bilhões de dólares nos anos 80 colocamos aí nos anos 90 poderia ter solucionado todo o seu problema de infraestrutura principalmente de saúde o que geraria empregos. Fez isso? Não fez. Portanto não foi por outro motivo que Mike Pompeo declarou em março de abril de 2019 que os Estados Unidos não ajudariam mais financeiramente o eixo o Triângulo do Norte. E aí novamente a esquerda abriu o bico. Buddy Jett por exemplo um prefeitinho inexpressivo como digo sempre fez disso a sua bandeira. Isso é desumano. Precisamos investir nesses povos. Mas vem cá nesses países e quanto já foi investido e onde está o resultado. Foi por isso que Trump cortou a ajuda mas voltará a ajudar esses países. Afinal os americanos têm essa compulsão ajudar ajudar aos outros. É verdade. Só Hollywood e a esquerda nossa é que tem uma visão diferente. Mas se colocarmos no lápis quantos Estados Unidos já colocaram em dinheiro no Triângulo do Norte de onde parte o maior número de migrantes para a América veremos que é uma montanha. Daria para ter feito desses três países uma verdadeira Suíça. E onde está o dinheiro? Acontece o mesmo com a autoridade palestina. O dinheiro recebido pela autoridade palestina a grande parte dele está na Suíça sim na Suíça depositado lá em paraísos fiscais na conta de autoridades da casta que governa o seu povo. Para o povo mesmo nada o mesmo em El Salvador onde está o dinheiro? O gato comeu o gato comeu e ninguém viu. Pois é cadê o dinheiro? É por isso que quando Donald Trump fala em cortar a ajuda aos ilegais nos Estados Unidos seja na saúde ou também barrar a sua entrada ele está simplesmente dando um recado para aqueles que se beneficiam desse montante que nunca é destinado ao povo nós cortaremos fecharemos a torneira e uma das formas de fechar a torneira é fazer com que esse povo retorne ao seu país e exija lá dos seus governantes soluções para suas vidas porque dinheiro havia aqui a situação está complicada pois vamos para onde vamos exigir lá em Brasília que o governo melhore a nossa situação mas o que nós fazemos nós vamos lá reclamar do tio Sam o mesmo acontece em relação a América Central eles não reclamam dos seus governantes que desviam dinheiro da educação da saúde do transporte negando-lhes emprego e condição de vida tiram tudo isso do povo e mandam o povo reclamar do tio Sam é o que Trump está cortando bem o discurso de Trump nesse sentido foi claro o Infobai por exemplo trouxe a fez a transcrição do discurso e Trump disse se eles vierem ilegalmente serão expulsos rapidamente celebramos acordos de cooperação histórica com os governos do México Honduras El Salvador e Guatemala como resultado de nossos esforços sem precedentes as travessias ilegais caíram 75% desde maio com uma queda de oito meses seguidos enfurece a esquerda é claro porque a esquerda precisa dessa massa de manobras agora vejam mais uma vez a qualidade da massa de manobras que a esquerda está usando lá na América só gente fraquinha raquítica e débil é só só que não bem nós estamos acompanhando aí assim que começar a votação depois nós fazemos os cálculos e voltaremos para a boa notícia até depois